O senhor? É, eu sou conhecido por Chico Léo Chico Léo, né? O patinho, mas tinha um cara chamado Chico Léo, né? Que era um jogador de futebol Era um velho de idade, ele era o marido das marinhas Era, ele estava velho de idade, ele já morreu Aí tem o irmão dele que é Zé Léo Meu amigo também Mas eu sou, é apelido que botaram em mim Meu nome mesmo é Francisco José Miguel Mora aqui mesmo, né? Boa sorte aí no teu trabalho, tá? Obrigado Foi um prazer você ser cliente aí Vou aparecer de vez em quando, tá? Valeu A gente vai pra filmar aqui o assunto do recreio Toma, olha que sangue esse ano Aqui o sanguador do lado Meu amigo Beleza? Beleza? Esqueci teu nome Me deu branco no teu nome agora O nome dele Quem? É, Oliveira Oliveirinha, Oliveirinha Ainda mais que um balão Largou o balão, né? Deixa eu só filmar aqui o assunto do recreio Eu vi isso aqui sangrando, era criança Bonito demais 2011 a outra sangria, não foi? Foi em 2011 a outra sangria? Foi em 2011 a outra sangria Sangra doce Isso aqui, antigamente O que costumava se alojar aqui era o cigano Cigano que rodava o mundo inteiro por aí E paravam aqui, armavam até a rede aqui embaixo Aqui é a entrada das águas Do outro lado é que ficava o espetáculo Do pessoal brincando lá Pegando peixe doidado Mussu Peixe parecido com uma cobra Nunca esqueci disso aí